Olá, espero que você esteja bem. Vamos para o terceiro vídeo da série A Crise Estrutural ou Fundamental da Cultura Ocidental. Hoje sobre a modernidade. Já falamos, portanto, da Grécia Antiga, da Cistandade Medieval, do Renascimento. Esse é o quarto vídeo, me desculpem, sobre a modernidade, portanto. O que é a modernidade? Onde começa? Onde termina? Nós poderíamos falar de modernidade filosófica. E aí nós poderíamos dizer que a filosofia política moderna começa com Maquiavel. Mas nós não estamos falando disso, estamos falando de modernidade histórica. E mesmo assim, não há consenso sobre quando começa. Alguns dizem que começa a partir de 1454, mas nós vamos ficar com outra perspectiva daqui, que é 1492. Porque a modernidade começa em 1492, justamente por conta do domínio da América. É quando Espanha e Portugal chegam à América. E por que a modernidade começa aqui? Vamos lá. Primeira questão aqui. Quem é a Europa nesse momento, até 1492? O que acontece na Europa que nós estudamos muito aí, na nossa escola, como se fosse o nosso passado, que imediatamente não é. Nós poderíamos estudar os povos indígenas aí, por exemplo, os povos hispanoaméricos, mas não estudamos. Estudamos a Europa como se fosse o nosso passado. E por que nós estudamos a Europa como se fosse o nosso passado? Porque nós somos dominados aí pelos povos, no nosso caso do Brasil, pelos portugueses, e no caso da Hispanoamérica, pelos espanhóis. Bem, por que 1492? Porque o evento da descoberta da América inaugura a modernidade. A Europa, nesse momento, ela é bastante dividida entre um centro, que você tem ali Itália, França, Inglaterra, Itália, França, Inglaterra e Holanda, sobretudo, e você tem, por outro lado, Espanha e Portugal como periféricos. Espanha e Portugal, portanto, insistem em fazer parte da Europa, sendo que eles são negados por esse grupo central aí, inclusive eles devem muito dinheiro para esse grupo central. E por que essa diferença? Justamente pela colonização latina. Espanha e Portugal são excentricamente latinos, enquanto esses outros países são de raiz anglo-saxã. Então, você tem uma diferença cultural muito grande, mas também você tem uma diferença política e econômica. Espanha e Portugal, nesse momento, são a periferia mesmo da Europa, tanto economicamente, politicamente, socialmente. É o que resta ainda da cristandade medieval, está aqui no mundo íbero. De alguma forma, ela já foi totalmente, em 1492, ali, a cristandade medieval está bastante enfraquecida nos países centrais, onde houve um avanço da burguesia, enquanto hegemônica, socialmente, de uma forma muito perceptível. Portanto, Portugal e Espanha é o que resta da hegemonia da cristandade, poderíamos assim dizer. Bem, sabemos que há também controvérsia dos motivos pelos quais eles chegam aqui na América. há uma perspectiva de que eles chegam aqui por acaso, querendo passar pelo outro lado para chegar até a Índia, não é? Para poder comercializar e vender seus produtos, enfim. Isso já mostra uma coisa interessantíssima, que é, na Europa, não tem centro cultural ali e econômico importante. Tanto é que eles têm que sair para ir para a Índia, para a China, para o Egito e para alguns outros lugares, aí onde tem vários centros convivendo aí nesse momento. Então, quando Espanha e Portugal chegam aqui, seja por esse motivo, que chegam por acaso, seja por conta de uma outra história que se diz que eles têm uma pressuposição de que há algo aqui por mapas do Américo Vespúcio e de outras pessoas que já tinham escrito algumas coisas. Então, eles vêm tentando encontrar o desconhecido mesmo por uma aventura, até por uma necessidade própria da Íbero-América, se você quiser, ou do mundo Íbero aqui, Espanha e Portugal. Tudo bem? Bom, então, quando eles encontram esse monte de terra desconhecido, inicia-se a modernidade. Por quê? Justamente porque, nesse momento, Portugal e Espanha conseguem, a partir das riquezas retiradas da América, roubadas, diga-se de passagem, e a partir da exploração do trabalho, ou escravidão, dos povos indígenas, que tem aí um saldo, mais ou menos, de 80 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas, a dizimação de mais de 2 mil culturas. Então, a partir desse momento, Portugal e Espanha conseguem pagar suas dívidas internas com a Europa e conseguem fortalecer toda a Europa, não só Portugal e Espanha, mas toda a Europa, economicamente. Então, aqui, a Europa começa a passar de periferia do mundo, ela começa a se centralizar, devido a esse saque que faz a América. Essa perspectiva é muito forte e, de alguma forma, disputa a hegemonia do discurso hoje de quando começa a modernidade. Tudo bem? Então, a gente vai partir dela, portanto. Bom, e a modernidade é justamente uma consequência de algumas ideias do Renascimento, quais sejam, a principal dela, sem sombra de dúvida, o avanço científico e, a segunda, o antropocentrismo. Essas duas grandes heranças renascentistas para o período moderno. Pegamos aqui, como início do pensamento moderno, Bacon e Descartes. Bacon, é Francis Bacon, e René Descartes. Esses dois têm um intento muito parecido que é de fazer com que a ciência seja unificada e tenha um único método. O Descartes chega, inclusive, a tentar fazer o idioma científico. Ele faz escrito sobre isso para que o mundo, agora, tenha apenas uma ciência. E por que isso é necessário, segundo eles? Justamente porque se o homem é o centro do mundo, agora o homem, a partir da sua razão, ele pode dominar a natureza. E para dominar a natureza, ele tem que ter um método específico que possa ser um método chamado científico. E a ciência, portanto, unificada, conseguiria resultados mais factíveis e mais satisfatórios na dominação da natureza. Enfim, eles escrevem seus livros e, no avanço dessas ideias, vamos lembrar aqui que para o Descartes e, a partir do Descartes, nasce uma nova concepção de ser humano. Se, na Grécia Antiga, nós tivemos ali o Logos enquanto concepção de ser humano e o Logos deve ser um modelo de civilização para todos os bárbaros, e na cristandade medieval nós tivemos o teocentrismo a partir da igreja feudal, aqui, o Renascimento não teve um grande ideal, mas teve várias narrativas, várias perspectivas ali, não se impondo de alguma forma, a única que se impunha ainda era a igreja da cristandade, mas você já tem aqui algumas ideias que vão se tornando hegemônicas e chegam na modernidade como hegemônica, sobretudo essas duas, do avanço científico e tecnológico e do antropocentrismo. Essas ideias, desde lá do Renascimento, elas vêm sendo pensadas, etc., eu quero citar aqui duas pessoas do Renascimento que, a meu ver, já fazem parte filosoficamente da modernidade, que são Michel de Montaigne e Erasmo de Rotterdam. Esses dois têm uma centralidade muito interessante no pensamento porque eles já pensam numa perspectiva que nós podemos retomar hoje no contemporâneo. Por quê? Justamente porque eles acolhem toda essa gana do antropocentrismo, do avanço científico e tecnológico, etc., mas de uma forma que eles tentam refletir a partir da alteridade, a partir do outro. Quando, dois exemplos, nos ensaios o Montaigne tem um dos seus textos mais famosos que é sobre os canibais, nesse texto ele faz uma reflexão muito interessante porque dizia-se na época que os canibais iam ir dizendo sobre uma tribo do Brasil, uma tribo encontrada no Brasil de canibais, diziam que os canibais, nossa, como podem, eles comem gente, etc., etc., etc. E aí diziam com repúdio isso. Montaigne escreve esse texto dizendo, olha, vocês estão criticando-os, mas, segundo os relatos, eles comem os opositores da guerra, eles comem os opositores na guerra para poder honrar os opositores no sentido de que, a partir de comê-los, aqueles que morrem na guerra, eles se apostam do seu espírito e, portanto, se fortalecem espiritualmente. Isso, de alguma forma, é muito mais nobre, vai dizer o Montaigne, do que nós que queimamos gente a rodo nas fogueiras por aí, justamente porque nós não concordamos com essas pessoas. portanto, é muito interessante essa perspectiva do Montaigne e isso, essa ideia da alteridade dele perpassa todos os textos, ele faz citações aos árabes, ele faz citações a outras culturas e etc. Então, ele tenta colher ali no bolso da sua filosofia, que, longe de ser uma filosofia reconhecida até hoje, sempre estando na marginalidade, já naquele momento, 1453, se eu não me engano, os ensaios, se eu tiver errado, depois você me corrija aqui nos comentários, mas já naquele momento, ele faz uma filosofia que é extremamente acolhedora à alteridade. O Erasmo de Rotterdam, também muito curioso, eu pego sempre dois livros dele para refletir, que são, o primeiro deles, o Manual do Militante Cristão, depende da tradução, é o Manual do Soldado Cristão ou o Manual do Militante Cristão, e o Elogio da Loucura, que é o mais famoso. no Manual do Militante Cristão, ele vai dar um grande valor à razão, a razão nascente ali, a razão antropocêntrica, etc., porque o cristão deve se basear pela razão para poder, para poder analisar sua própria fé. O cristão que não tem fé mediada pela razão, não pode se dizer cristão, portanto. Há que se ter uma fé crítica a partir da razão. Esse livro é belíssimo e esse livro, de alguma forma, tem uma grande base ali para o seu amigo Martinho Lutero, que depois fez a Reforma Protestante ou que iniciou ali o movimento de Reforma Protestante. Portanto, Erasmo de Rotterdam é essa figura interessantíssima que, a partir desse livro, o Manual do Militante Cristão, do Soldado Cristão, ele valoriza o uso da razão. Por outro lado, ele tem o Elogio da Loucura, no qual ele vai valorizar muito mais a sensibilidade, a intuição e a imaginação do que a razão. Coisa que o Michel de Montaigne também faz nos seus ensaios. Dá um grande valor para a razão, sem sombra de dúvidas, mas também dá um grande valor para a intuição, a imaginação e a sensibilidade. Então, eu penso que esses dois pensadores são muito completos nesse sentido e depois, quando a gente fizer o vídeo do Contemporâneo, eu vou dizer o porquê. Então, apesar desses dois terem essas reflexões extremamente acolhedoras da alteridade, de uma maneira muito crítica, nós temos, como começo da modernidade, Bacon e Descartes. E como que Bacon e Descartes venceram esse discurso? Esse discurso só pode ser dado como o discurso que venceu muito depois, com o iluminismo. É só no iluminismo que essa perspectiva racionalista vai de fato apagar as outras perspectivas. Tem uma hipótese aqui, portanto, há de ser negada, que é a partir, sobretudo, dos enciclopedistas, que começam a separar os textos e os filósofos em enciclopédias e, portanto, dizem ali o que vale a pena ser lido e o que não vale a pena ser lido. E, portanto, reflexões como estas de Michel de Montaigne e de Erasmo de Rotterdam ficam extremamente prejudicadas e marginalizadas. Pois bem, no movimento iluminista, que é posterior ao empirismo, do qual nós não falamos, etc., esse primeiro intento, esse objetivo da modernidade de ter uma razão única, uma ciência única, um método único, ele vem muito à tona aqui. E eu preciso falar aqui do começo da modernidade, tem outra coisa interessantíssima do ponto de vista da razão, que é o debate de Valadolide, que eu não falei. O que é o debate de Valadolide? O debate de Valadolide entre 1550 e 1551, se não me engano, ou 1551 e 1553, depois me corrijam nos comentários aí, há uma grande discussão na Europa sobre os povos encontrados aqui na América. E essa discussão que é justamente pensar sobre se os povos aqui encontrados têm alma ou não. Esses povos encontrados, eles são os indígenas, ou o que nós chamamos de indígenas porque pensavam que estavam na Índia, lembra disso? Então, esses povos aqui encontrados, eles foram objeto, portanto, desse debate convocado aí pelo Carlos V e pelo Papa da época e os grandes debatedores desse debate foram o Frei Bartolomé de Las Casas, que foi bispo no México, em Chiapas, no México, e o outro padre também da igreja nesse momento, que eu esqueci o nome dele agora, mas enfim, o Frei Bartolomé de Las Casas e esse outro padre, que eu vou lembrar o nome até o final do vídeo, que é o Guinness Sepúlveda. Então, Guinness Sepúlveda e Bartolomé de Las Casas vão debater sobre se os homens aqui encontrados têm alma ou não. Bartolomé de Las Casas vai defender que sim, eles têm alma, são seres humanos tanto quanto os europeus. O Guinness Sepúlveda vai dizer que não, que eles não possuem alma se possuírem é uma alma inferior e, portanto, eles não são os mesmos, não são seres humanos da mesma forma que nós, europeus, somos. Isso é importante lembrar porque, lembra, a Grécia Antiga tem essa oposição entre nós que somos o logos e aqueles que não são devem submeter ao logos. Na cristandade medieval, nós que somos os cristãos da cristandade e aqueles que não são devem se submeter. E agora, aqui na modernidade, nós que somos europeus, racionalistas e pensamos nessa perspectiva, somos o ser e aqueles que não são devem ser submetidos. há aqui uma tese muito interessante que é a tese da guerra justa. Depois, se você quiser procurar, tem vários pensadores nesse momento, sobretudo Guinness e Sepúlveda, defendendo, mas era anterior a ele ainda, o Frei Montesinos, que é anterior ao Bartolome de las Casas, também denuncia essa racionalidade da violência, da morte, a partir da guerra justa. Esse conceito é muito interessante para você pesquisar, é um dos conceitos que estão na base fundamental do nosso aparato jurídico e do direito moderno e contemporâneo. Tudo bem? Por fim, no período iluminista, isso tudo está à tona, está presente na sociedade e esse movimento vai ser definitivo a partir de uma perspectiva racionalista. racionalista, mas a razão aqui é um outro tipo de razão que já não é mais a cartesiana ou baconiana, que é a razão que ilumina a verdade, para além da razão científica apenas. Então, a razão que ilumina a verdade que é também uma retomada de Descartes e Bacon contra o empirismo, contra essas reflexões que deram valor à imaginação, à sensibilidade, etc. Mas aqui, no iluminismo, elas ganham bastante força. isso vai ser realizada em uma síntese de todo esse movimento por Kant, Immanuel Kant. E Immanuel Kant vai ser definitivo para a nossa cultura ocidental. Por quê? Porque iluminado, por assim dizer, por Hume, ele vai dizer que nós não temos acesso à verdade absoluta, por assim dizer. Nós não temos acesso à coisa mesmo. nós temos acesso apenas ao fenômeno, ou seja, aquilo da coisa que se apresenta historicamente e que nós conseguimos perceber. Então, veja, esse conceito de verdade fenomênica, ele vai ser muito interessante para a contemporaneidade. e nós vamos ver isso no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado até aqui. Mandem dúvidas, dicas, sugestões, correções, por gentileza. Dê o clique aí de quem gostou do vídeo e divulgue, por favor. valeu, um abraço, até mais. Tchau.